A gente não escolhe nem mãe, nem pai, nem irmão. Não é a escolha nossa. Nós somos obrigados a amar pai, mãe, irmão e irmã. Parentes de modo geral, tios, tias, os agregados que vêm da nossa família, porque nós nascemos no meio daquela família. E precisamos amar a todos. Mas nós temos a possibilidade de escolher uma única pessoa na nossa vida. E é a pessoa mais importante, é o nosso cônjuge. É aquela pessoa que vai se tornar conosco, parte de nós mesmos. Como disse o primeiro homem, quando viu a primeira mulher, carne da minha, carne e osso dos meus ossos. Então, você que escolhe. Aí eu tenho visto algumas pessoas dizerem assim para mim, Diácono, olha, meu marido é a cruz que eu carrego. Deus me deu aquela cruz para me carregar e eu estou carregando. Eu disse, olha o dedinho. Deus não lhe deu a cruz, não. Seu marido ou sua esposa não é só a cruz que você tem que carregar, não. Isso aí foi você que escolheu. Agora, arque com as consequências das suas escolhas. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Se você escolheu e escolheu mal, não coloque a culpa em Deus. Deus não é culpado. Deus apenas permitiu, lhe deu a liberdade, o livre-arbítrio, o direito de escolher e você escolheu. Se escolheu errado, a culpa totalmente é sua. Não ponha no outro a culpa que ele não tem. Deus não tem culpa, não. Ao contrário, Deus está fazendo milagre na sua vida, mesmo com a sua má escolha.